Olá, sejam bem-vindos à retrospectiva Verbo da Vida Vila Matilde 2023. Tivemos um ano verdadeiramente sobrenatural. Ao longo desse ano, tivemos várias programações para diferentes públicos, pois a nossa igreja está sempre avançando. E a cada ano que passa, nós estamos crescendo e avançando em direção à visão que Deus tem para nós. Hoje, vamos relembrar tudo o que vivemos juntos em 2023. Está preparado? Então vamos lá! E já começamos o ano com o Seminário de Finanças, que é uma conferência realizada pelo nosso pastor Nemia Silva para nos ensinar sobre os princípios da Palavra de Deus relacionado à nossa vida financeira. Foi um evento sobrenatural, onde nós aprendemos e pudemos provar de vários testemunhos ao longo do ano. Logo depois, nós tivemos também a nossa Conferência Profética, com a participação especial de Verusca Estrela e Gilcleia Vasconcelos, que são ministras daqui da nossa casa. Foi um tempo poderoso e temos certeza que foi um marco na nossa vida e na nossa igreja. Confira algumas fotos. Em abril, nós tivemos a Conferência Glória Maior, com a participação especial de Brad e Rosa Maria Fluke. Esse evento foi sobrenatural e nós tivemos uma média de público de 432 pessoas aqui na nossa igreja. Foi um evento marcado pela unção do Senhor manifesta em nosso meio. Confira algumas fotos. Esse ano também aconteceu mais uma edição da EBF, que é a nossa Escola Bíblica de Férias, para 72 crianças. Foi um evento organizado pela Igreja de Crianças e foi marcado de muitas brincadeiras e ensinamentos para as nossas crianças. Veja algumas fotos. E em agosto, nós tivemos a Conferência Rentes 2023, que é a nossa Conferência de Jovens, com a participação especial de Gabriel e Emily Rodrigues para um louvorzão poderoso que aconteceu no primeiro dia, na quinta-feira, e depois a participação também do pastor Edilson de Lira, na sexta e no sábado. Foi um evento marcante. Também em agosto, aconteceu o Dia Verbo da Vida de Missões e esse ano teve o tema Legado. Nesse dia, todas as igrejas Verbo da Vida no Brasil e no mundo comemoram a chegada dos nossos missionários fundadores ao Brasil, apóstolo Buddy e Jen. Foi um dia para relembrar a nossa história e contamos com a participação especial do pastor Darren Ray. E tivemos esse ano também um chá especial para as mulheres da melhor idade, conduzido pela Leila. Isso nos mostra como a nossa igreja se importa em trazer eventos de edificação para todos os nossos públicos. Em 2023, pudemos provar de diversas unções que estiveram presentes aqui na nossa igreja. Apóstolo Guto Emery, Suelen Emery, Brede e Rosa Maria Fluke, Esther Almeida, Evangelista Davi Feijoli e Márcia Feijoli, Evangelista Jânio César, Fernando Leal, Jade Hilton de Almeida, Pastor Tiago Borba, Juliana Borba, Manuel Dias, Marisete Garcia, Missionário Alex Konig, Pastor André Martins, Pastor Cristiano Arco Verde, Pastor Darren Ray, Pastor Edilson de Lira, Pastor Eliezer Rodrigues, Pastor Esdra Silva, Pastor Flávio Lira, Pastor Humberto Albuquerque, Pastor Jefter Cachiuacura, Pastor José Roberto, Pastor Jutz Calado, Pastor Marcelo Honório, Pastor Marcelo Saraiva, Pastor Marcos Borrego, Pastor Manassés Guerra, Gabriel Rodrigues, Emily Rodrigues, Renato Galdardi, Tiago Garcia e Tiago Freitas. No Instagram, até o momento, nós temos 4.620 seguidores e no Facebook, 3.900. É muita gente sendo alcançada pelas unções que passam na nossa igreja. E os nossos destaques nesse ano foram E aí E aí E囡 Sedeamos a Escola de Ministros Rema Itinerante aqui na nossa igreja, que irá formar 148 alunos no dia 16 de dezembro. Tivemos também o envio dos nossos irmãos Tiago e Luciana como missionários para a Austrália. Junto com a sua família, eles foram para o campo missionário após ter cursado um ano da Escola de Missões. Nós cremos que, com certeza, através deles, Deus fará grandes coisas naquela região. Em novembro, o nosso pastor Nemias participou da Conferência de Cura em Campina Grande como um dos ministros convidados. Que grande alegria para nós é ver aquilo que nós estamos provando aqui na nossa igreja sendo compartilhado através da vida do nosso pastor em outros lugares também. Através da generosidade dos nossos irmãos, o nosso Departamento de Assistência Social pôde distribuir 154 cestas básicas para famílias aqui na nossa igreja. Quem se alegra? A nossa igreja também está presente nas redes sociais como uma ferramenta para nos abençoar. No YouTube, nós fechamos o ano com 5.300 inscritos. Além disso, nós temos mais de 1.300 vídeos disponíveis. É uma grande variedade do conteúdo da Palavra da Fé para nos edificar. Neste ano, o nosso Departamento de Evangelismo promoveu diversas ações usando a criatividade do Senhor para alcançar as pessoas. Tivemos ações como Louvor na Praça da Toco Porta a Porta nas ruas próximas à nossa igreja entregando cartas de Deus Páscoa Solidária com uma ação especial na SAICA para crianças e adolescentes Comércios na região da Vila da Lila Em shoppings entregando bilhetes de Deus Seminário de Evangelismo Prático Em hospitais e UPA no Tatuapé Evento especial para crianças carentes E no cemitério na região da Vila Formosa Somos uma igreja que acredita e prega sobre a cura divina E neste ano, o nosso Centro de Cura realizou nove edições aqui na nossa igreja E três edições itinerantes Muitas pessoas foram alcançadas pela palavra Libertas e Curadas Confira agora algumas fotos Sabemos que a instrução é muito importante E para isso tivemos alguns treinamentos para aperfeiçoar cada vez mais o nosso serviço ao Senhor Entre eles, treinamento da equipe ministerial, evangelismo, centro de cura e igreja de crianças Confira algumas fotos Música Esse ano nós tivemos 156 alunos do REMA Sendo 80 concluintes do primeiro ano E 76 formandos do segundo ano Tivemos também quatro ministros licenciados Rafael Vieira, Richard Latini, Marilda Gama e Adriana Oliveira E duas ministras ordenadas Leila Gomes e Letícia Vasconcelos Confira agora todos os nossos números de 2023 Retporte 3 Música 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 Poduleze Música Música Legenda Adriana Zanotto E os nossos pontos de pregação, sapopemba e guayanazes estão avançando a todo vapor. Confira agora os números de 2023. Legenda Adriana Zanotto Em 2023, pudemos provar de um tempo de avanço e rompimento. A graça, a unção e as direções divinas nunca nos faltaram. Podemos dizer sem dúvida, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E sabemos que nos próximos anos não será diferente. Que venha 2024! Música Isso é viver! É aprender, é o quê? Hakuna mata! Mais uma edição? Uma edição não é uma ação, meu irmão. A Igreja Triunfante, edição revista e atualizada por Rick Henn. O Hagan traz um estudo completo sobre como o Lucifer... Sobre a origem, né? Três, dois, um... Se você é mulher da melhor idade, nós temos atividade física. Caramba, eu tava indo tão bem, né? Três, dois, um... Isso mesmo! O verbo em movimento... Não, vai de novo que eu pensei uma coisa na minha cabeça. Três, dois, um... Nesse livro, o reverendo Hagan traz um ensino completo, baseado nas escrituras. Quatro, três, dois, um... Esse tempo de oração acontece na sala dos juniores e você está convidado... Eu já falei da igreja que está convidado, né? Vai de novo. Três, dois, um... Esse tempo de oração acontece na sala dos juniores. Então, cre... Então, creia... Três, dois, um... Três, dois, um... Caramba, no final, né, piu? Vai! É ouço. Três, dois, um... Aí, ó... Tu complica. Não precisa fazer três, dois, um... Não tem o mesmo sal. Por cento de desconto. Você sabe... Deixa eu subir mais se você for indo pra baixo. Deixa eu ir, negão. Deixa eu ir. Tela, ou se preferir, na... Vá... Vinte de maio, às vinte horas, com a participação especial da ministra... É, eu ia falar Alessandra Sacai. Vinte de maio, às vinte horas, com a participação especial da ministra... Assim, vinte horas, com a participação especial da ministra... Vinte de maio... É, eu ia falar da ministra, com a participação especial da ministra...